Essa viatura que acaba de chegar aqui na central de flagrantes trouxe um adolescente de 15 anos de idade que foi detido por populares após roubar um estudante de 14 anos de idade. O caso aconteceu na avenida Farquah, bairro centro, aqui de Porto Velho. De acordo com a polícia, o adolescente juntamente com o comparsa abordaram a vítima que estava caminhando. Um deles simulando estar armado acabou subtraindo o aparelho celular. Populares que presenciaram o crime seguiram os dois suspeitos. Um acabou detido, o outro conseguiu fugir. A polícia militar foi acionada e, como eu disse, caminhou o jovem aqui para a central de flagrantes. O caso foi registrado como roubo à pessoa. As imagens são de Osinaldo Alencar, João Silva para o plantão de polícia, um retrato da realidade sem retox.